Os investimentos em São Paulo vão dar mais mobilidade para quem precisa do transporte público. O ministro das cidades anunciou a expansão da linha verde do metrô com mais 14 quilômetros para o trecho Penha-Guarulhos e da linha 5 Lilás. Essa linha, pessoal, vai ter 1,7 quilômetros no investimento, não, perdão, 4,3 quilômetros e o investimento de 1,7 bilhão de reais. Esses financiamentos, tanto da linha verde quanto da linha Lilás, é do BNDES. Terão duas novas estações, vai ser a estação do Jardim Ângela aqui e lá do Comendador Santana. Serão duas novas estações para que essa mobilidade aqui possa melhorar. Trazer o metrô para cá é uma necessidade de dar conforto a vocês, de fazer com que um companheiro ou companheira que trabalha não perca três horas na fila do ônibus, que esse companheiro possa dedicar mais tempo para cuidar da família, para cuidar dos filhos e a mãe, sobretudo a mãe, a mãe que tem, às vezes, quatro ou cinco tarefas, a mãe precisa ter mais comodidade. Também foram anunciadas obras de urbanização no Morro do Oeste, no extremo sul da cidade, com a construção de parque linear, praça e regularização fundiária, além de um reservatório para acabar com os alagamentos no Córrego do Freitas, na mesma região. Outra novidade será a expansão do Instituto Federal de São Paulo para o bairro Jardim Ângela. O Instituto Federal faz o casamento entre a formação profissional e a necessidade do setor produtivo. Por isso, o presidente Lula fará 100 institutos federais, para que os jovens possam ter emprego, salário digno e construir a sua família. Obrigado.